Rivaldo, para Ronaldinho, olha o gol, 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 GOOOOOOOL! Brasil! Vai para a cobrança Ronaldinho, partiu o Ronaldinho, bateu o GOOOOOOOL! Brasil! Ronaldinho! Abre de forma correta o Brasil, a cobrança dos pênaltis, Ronaldinho na... Em 2004, Ronaldo Fenômeno fez dois gols contra a seleção da Catalunia, do goleiro Victor Valdez. Botou na frente, Ronaldo pode até bater, pé direito, bateu para o gol! GOOOOOOOL! O lançamento já partiu, já recebeu na frente, ele, o goleiro, bateu! GOOOOOOOL! 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 Põe Ronaldo que prova partiu é de lontano, Ronaldo, esquida Max, Ronaldo, sinistro! RONALDO! Proprio Ronaldo! Em 1997, pela Copa América, Ronaldo Fenômeno fez dois gols contra o Paraguai do goleiro Chilabé. Ronaldinho, botou para correr, tá afim o Ronaldinho, botou na frente e bateu direto! GOOOOOOOL! 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 No segundo, faz o toque pra Ronaldinho, na trinta tocou, GOOOOOOOL! EEEEEEEEEEEEEEAAH! JORCALEZ quando abre o plano, o disparo de Ronaldo! GOOOOOOOL! Gol de Ronaldo, gol do Inter de Milão. Golazo do brasileiro. Foi um gol, foi uma autêntica poesia. Que bem o ele foi colocado por cima da barreira, clavando-a na escada de Buffon, que não podia... Bêntola se faz um erro, recebe Ronaldo, Ronaldo, o disparo... E gol, chegou o tempo para o Inter. Sensacional golazo de Ronaldo, que tinha feito o molde e agora sim afinou ao máximo. Este sim que entrou. Vaya jogada, de todas maneras, também tem que dar certo mérito a Bêntola. Em 2002, pela final da Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno fez dois gols contra a Alemanha de Oliver Kahn. Abriu espaço, bateu para o gol. Oliver Kahn, Ronaldinho, bateu! Gol! Brasil! Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho, para a direita, bateu! Gol! Brasil! Gol! E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe aí com os seus amigos e até o próximo vídeo! Tchau!